Vamos lá, rapaziada Isso aí, vambora Porra, faz tempo, hein DLzinho, faz tempo, hein Bom, deixa eu desativar o negócio do camarada E aí ele responde, quer ver? Eu quero ver ele responder agora Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho, rapaziada É rapidinho só Só para ver Seu amigo Tá achando que nós é buber Tá achando que nós é bubrem Tá achando que nós é bubrem Desculpa, amigão Tá achando que nós é bubrem 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 Vamos lá, vamos lá Cheirar lá Cheirar não, idiotão Não vai arrumar nada, parceiro Não vai arrumar nada Boa, boa, rapaziada Tá bom? Bom E aí, bom? Bom demais Então tá bom Vamos pra cima, hein Simbora Porra, faz tempo Deixa eu pegar agora Nossa, cara Que dúvida mais triste Eu pego um iniciador, tô um golista Porra, as puta que eu trouxe Tipo Humildade vem primeiro Parte esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Fato é do Natu Zero um dos fatos Do BBR Ela me fala De Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá tonto ou tá com febre O salve e a saudação pro Manu Kevin Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho o que passa e nada mamamia os caras tá aqui os caras tá aqui em ai 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 agora tá doido aqui ai boa molecadinha let's go let's go baby let's go baby jovens sendo curados é um milagre e ela plantar em ai ninguém colocou pra eles plantar coisa de ele tomou lá na testa parceiro deu nem tempo de pensar tchau boa pra mais uma vambora esqueça tudo e não diga nada é tinha pra toda vida peidar aqui no ar tem ninguém desculpa é esse cara é uma B mesmo isso ai parece que sim acho que sim parece que não 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 é é é é é eu 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 cadê os caras valeu 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 então a donde os caras apareceram malucão lá filha da puta boa molecadinha porra cê está foda esqueça tudo e não diga nada que corajosa que corajosa ai meu deus do céu batata eles vim no ar agora tem ninguém mesmo tem alguém mesmo humm lá ele de novo eu tinha vangado filha da puta safado ah porra vou guardar pra todo lado agora preto tatuato zero um dos fatos puta que pariu alec vem aí tem a Tem a, tem a, tem a, tem a Filho da puta, me matou, não deixou nenhum Ai, ainda peguei uma vandal Oh, é, pegou uma vandal Uma vandal Tô jogando demais Deixa que eu fico meio, Sky, deixa que eu fico meio Oh, fechou Excuse me Hora de mofar Ah, tem tudo lá Estão virandinho? Estão virando não Pronto, pronto Meu Deus do céu, Alec Eu vou usar depois de drop-se Eu vou usar depois de drop-se Só que eu vou usar depois de drop-se Último jogador Essa que é a parada Catra o fiel Sinistro da baixada Restam 10 segundos Boa, moleque Então é pica, porra Não vai plantar não Essa aqui é roubada, mas eu troco Let's go Let's go, baby Deixa eu te dar uma visãozinha aqui É boa galera aí Deixa eles brotar Se fodeu Se fodeu outro Tá uma galera esgoto, hein Esgotinho Entrou 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 Deixa eles brotar Deixa eles pensar que tá bom, porra Aí ó Ó, tem um em cima aí Boa Cadê outro filha da puta? Cabelo do céu Boa 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 Cês tão me deixando feliz, né? Cês tão foda, porra! Cês tão amassando demais, porra! Tem como dropar skin de novo, mano? É que eu falei, mano, eu tinha roubado, eu não tenho que entrar aqui, não. Fogou de quem? Fogou de quem? A de algum cadáver por aí. Eu só lendo, lendo, lendo. Mas tua TV tá conectada no wi-fi? Tua TV? Vai bem pra caralha. Vai no fio, vai no fio. Fio da puta! Ó o Spike aqui, vem, rapaziada. Que os caras vão vir buscar. Oi, garagem. Tá indo, pessoal. Pra você, homem. Já era, já era, porra. Bonito demais. Tô, mano. Tô, mano. Eu vou levar aí, Pedro. Ó que sininho aí do beco, mano, por favor. É, coisa assim que faz, tá lá. Oxe, que estranho, hein? Porra, a minha é 10 Mega, tá ligado? Aqui funciona, coisa linda aqui, oxe. Que estranho. Tem Brook, né? Tem Snipe na A, hein? Tem 3,5. Tem 3,5. Tem 3,5. Ah, ah, ah. Tem Micro Batista. Ah. E um B. E um B. E um B. E um K, meio com ulti. E olha lá, já. Vagabunda. Vagabunda. Tem a caixa aí, tem a caixa aí. Puta, trágico. Também sentava o cara em cima. Mas beleza. Beleza então. Eu já até desativei aqui já. Fechou então. Mano, não precisa me pedir a mvp não. Tem que pedir pra outra pessoa. Eu quero dar um mvp no começo, mas eu sei que na metade do jogo eu vou estar lá no fundo da tabela. Não vai não. Relaxa que eu já estou fazendo esse trabalho pra você, pais. Tô te falando, tô te falando. Não corre pra aqui, mano. Vamos lá. Vamos lá. A rata de boaça. E aí, cerveja? Tem uma galera no meio ali, hein. Cuidado, pincel da B aí. Tem uma galera no esgostão. Spike no chão. Spike plantada. Porra, já? Eu ia pegar o fênix plantando, mas a safada da ninhão já tá avançada, já, mano. Filho da puta e tocado ali na esquerda, mano. Covardia, mano. Olha o fênix, velho. Eu ia pegar o fênix, velho. Eu ia pegar o fênix, velho. Eu ia pegar o fênix, velho. Isso só não apertou, gente. Tem uma galera no meio. Caralho, tirei o 130 do filha da puta, mas não me viu. Se tivesse dado essa tremidinha, mano Ah, era, tinha que mate É, NXB É, NXB Tem alguém plantando B É, Spike plantada Olha os cantinhos, olha os cantinhos É, NXB Valeu, valeu, tropa Quando você for bangar o cara, tenta ver se não vai pegar na vitória Nos meus cálculos eu não ia pegar não, mano, foi mal Eu tinha realmente só falado ali pra não pegar Não, tranquilo, tranquilo, é porque eu abri na hora Hum, ó, ele abriu Tem pelo menos um B Tem pelo menos um B Só um Filha da puta aí, a tua esquerda aí, ó Aê, moleque Bate cê de cara Caralho Boa Boa, moleque Boa Ixi, o Jimmy, opa, começou a jogar, hein Pegueu, cê viu? Ah, agora tem mais gente que está procurando MVC A última rodada deste tempo Falei, falei E aí, não ia ficar na TVP Ponto, assim O Jimmy, opa, eu sei como você comprar Vandal pra mim, fruto e gás fuso Comprei mais rápido Nessa é outra, hein Põe, não Os caras tem um ódio do ar que os caras não estão vindo pelo ar nem fodendo E eles vão ver Ficou um Bzinho aí Ah, não Põe, 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 põe Põe, põe, põe Põe, 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 põe Onde você tem um lugar? Patinadora do caralho Ela senta te cobrindo Não falta essa porra desse Sonic de patinete Criou, mas já um perdi até Ah, então, cara A casa que ele ganhar é o du Depois eu vou ficar na janela, beleza? Fecha 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 Lá, ele? Desliga se o pai que está comigo, tá? Vai Deve estar B, parceiro, tem dois B lá Olha aí, olha os caras moleiras aí Eu tenho nenhum, eu tenho nenhum ali Eu tenho tanta vez, não sei o que é isso Cobre aí que eu planto Deve ser o de minhoco E matarei por ele Pô, mas o de minhoco é bom Tô falando Tem um céuzinho Vem comigo Vou esmocar, vou esmocar o céu Cura, 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 cura Ai meu Deus Tá bom, tá bom, tá bom Atenção, vou ver no quarto Mano, ele estava olhando a câmera Minhão tá vindo aqui do meio também Plantando aqui Vai se queou Sai de testação, sai de testação Vem pra cá, rapaziada, vem pra cá Deixa ele mandar a busca, porra Olha aí, olha aí Olha aí, olha aqui Ele tá aqui, porra Ele tá lá no caminho Joga tudo, joga tudo Joga tudo, joga tudo Joga tudo, joga tudo Meu irmão Só espera, só espera Deixa ele ficar Deixa ele ficar Deixa ele pra ele Boa Se lasca aí E morreu E morreu E morreu Sabia que se você Matar quatro E se matar, você Vem com o outro Não é isso Vem com o outro Vem com o outro Porque Conta como Como que eu Quando você se mata Ai, é triste Qual é de minha roupa? Deixar o Embredir para nós, por favor Deixa eu descobrir onde tem fio Tem fio logo aqui na entrada Vem com o outro Caralho Fui num embalo pensando que tava suave E eu tolorei Tem um meio Vem no quarto Ah, eu queria abrir no cara que tava aqui no canto, mas o outro lá em cima tá lá. Bravo, bravo. Olha onde isso aí que tá. Vai fazer barulho aqui. Poxa, eu tava com a Spike e eu não peguei essa porra não, mané. Tis é barulho demais. Oxi, bagulho doido, nem sabia que tava com a Spike não. Caralho, filha da puta, hein, Dead. Tá. Sou rebelde porque o mundo quis assim. Porque nunca me trataram com amor. E as pessoas se fecharam para mim. Porra aí, espera aí. You're speeding. Oh, shit. Right-se, right-se. Oxi Oxi Caralho Brincar agora, hein Do nada Do neide Você tá com um spike, vai Vocês querem? Ou alguém que é bom delira Vai no meio, alguém que sabe matar Do neide Tá contigo, hein, homem Vai, spike Olha o caparede de kits aí Que isso, o cara brotou do nada, mano Ah, não, mas vou pegar a costa agora Agora eu fiquei boa Caralho, eu pensei que é os caras tirando Vai, Sky Vai, pra cima dele Filada puta Quando eu ia pegar, mano Não sei Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vai, moleque Isso aí, moleque Vai pra cima, porra Vamos lá, molecadinha Porra, não desanima não, caralho Aí, ó, pega esse bagulho aí Pra cima, porra Pra cima, é, moleque É, moleque Vai, revive o cara aí, ó, brother Revive o cara, brother Ah, já, não vai dar tempo não Esquece, esquece Vai plantar, vai plantar, vai plantar Vai plantar, plantar Ah, é, moleque Tá bom, porra, tá bom, porra Não desanima não, rapaziada Vambora, porra Vambora A gente tava indo tão bem, porra Nós não, né Vocês, porra Pô, nós tá buscando, porra Nós que planta Nós a gente tem que ir tudo junto, tá ligado Não separado Tá, então bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Segurada aí Pra nós ir, já empadir aquela porra Já plantar, já Ah, não, mano Não tem como não Os caras sabem certinho Tá foda Os caras estão tudo junto, rapaziada Nós temos que ir juntos também Ah, tá suando Os caras estão foda mesmo Tá, porra Caralho Vamos, rapaziada Todo mundo suando Todo mundo junto Todo mundo junto Isso aí, tropa Todo mundo junto É nós que planta, tá ligado Vê, pô, vê, pô, vê, pô, pô Que ninguém é essa porra, cara Tá vendo? Vai, baixando o docinho Inimido no ar Vai, sozuta Filha da puta Me matou Bem, na hora que eu joguei o veneno, mano Ah, porra Não, porra Os caras estão amassando De verdade Ah, que isso Ele tá maluco Os caras estão vindo Rapaziada Vem todo mundo Vem todo mundo Porque se a gente ver Que o cara tá tudo lá Nós vai É isso mesmo Vamos no meio Vamos no meio Dos caras Vem, vem Ó, tem dois maluco Ah, mano Não faz sentido, velho Atrás aí do mundo Vem, vem 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 Tem um que sair mesmo Vê se não fazem todos os outros Bota um Porra, caralho Isso aí, porra Meio de novo, porra Vambora Vamos meio de novo, rapaziada Isso aqui é a parada Vou do lugar Coloca a parede aqui Esperando para passar para arrestar alguém Se liga, os caras estão aí Segura, rapaziada Faz isso não, porra Agora não Caralho, é uma filha da porra Mentira da porra Essa parede aí não ficou maneira não Calma, calma O jogador vivo, restam 30 segundos Troca de arma, parceiro Vai revir, velho Ele é avanço, ele vai revir Nossa, eu estava do seu lado O cara já está uma tempestade loucaça Aqui no meu porquê Então, o sapato ativo vai cair Treinando A hora de dar uma trocada, né rapaziada Vai ver que a gente vai romper Ou a ar, sei lá Os caras estão indo todo meio Para mim, para mim, para mim Eu fui todo tamanho sedadão mesmo Esses caras tá foda até louco Pra subir não, pra subir não Não sei exatamente o ponto que você está. Já vou, já vou. Caralho, mané. Esse cara está usando o Dino. O Dino. Está com o dinheiro para comprar o Dino de novo. Métimo. Agora, bora lá. Não bota a cara. Só para variar. Deixa eu só jogar um bagulho aqui. Só para a gente pensar que não vai brotar por aí. Não está ligado. Não bota a cara. Espera um pouco. Vai no chão. Eu vou voltar para localizar isso. Gasta o último, como se não fosse amanhã. É isso mesmo. Caralho, mal. Mentira, mano. Bateu. Chega a subir o sangue na testa. Foi, mano. O cara não morreu. Olha aí, mano. Aqui, ó. Salva ali, salva ali. Tem dois ali. Tem dois ali. Revive lá, revive lá. Revive lá. Aqui, ó. Ali, valeu. Tá lá. Tá lá. Boa. Toma. Nossa. Quer usar o dinheiro? A gente usou disso A mesma coisa O Dali tira até o cu deles explodir agora Ninguém mais tem ulti, então não vai ter Sonic de patins Mas toma cuidado, se ela fizer 3 abaixo ela consegue Pá, 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 pá Puta passeu e lá no final Vai querer ir virar? Como foi? Vai segurar agora Desceu, desceu Que tal virar? O que vocês acham? Vai pegar ou não vai? Pode? Vamos girar Vem no tio, vem no tio, vem no tio Será que é uma boa ideia? Boa Ele já tá molhado, porque os caras já sabem que ela tá aqui, tá? Aí, ó Aí, ó Olha aí, ó Ó, o que tem que pegar aí? Deitou Vamos ter que ir? Ele se fodeu Tomou tanto tiro que chega a tomar um rabo, pá Vou pegar um rabo, pá Barreira de viagem Barreira de viagem Outra mudança Oficina subindo Órbide veneno ativo Bora, rapaziada Bora, rapaziada É só o Sonic, hein É só o Sonic, hein Bora É só segurar, é só segurar, pô Mas eu nem passei, eu deixei esse pau no cuvinho Quero vir ele disputar com o Sonic Já era, fi Vai vir da garagem Me venha Deixa ele brotar, fi Já era, caralho Valeu, rapaziada Vocês é pica, porra Caralho Caralho Vem, amo Porra Finish Sera o Corolla A fuga da chotaia Ó bem, ô Falou aqui já Dice Saralhinha que eu vou comprar outra agente, pô Acho que eu vou comprar outra agente, pô Acho que eu vou comprar outra agente, pô Thinko A RIS Ae, 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 ae Ae, ae O bom patitivinho Ae, 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 a Boa, boa tropa Boa, boa meu parceiro Como é que é? Fala tu, pô Fala tu, fala tu Fala tu, fala tu Fala tu, pô Fala tu, pô Esqueça tudo Essa parada é a mesma, meu irmão Tu viu, tu viu Sou não, pô, sou de SP, cara Ah, caralho É nóis, mano É, 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 é ótimo Fechadão Os outros amigos aí devem estar sem microfone Não é possível Tacamos com jipe preto E o Corolla dos Novos Corolla dos Novos Corolla dos Novos E o Corolla dos Novos Que louco, velho É, cara Tacamos com jipe preto E o Corolla dos Novos Corolla dos Novos Corolla dos Novos Vambora, hein, rapaziada Vambora, vambora Acho que isso é tudo Não diga nada Só não pode ficar três Aí no mesmo lugar, né Com certeza, fi É Água viva Primeira vez que eu não quero Essa pessoa vai ver aqui, tá Tô com o papel da parada Granada Parece que a tropa tá descendo aqui A cavalaria, tá Ó o que eu falei É, é o que eu falei Os caras tá aqui, rapaziada Valeu, Jis Eita Ah, porra Essa ele nem viu da onde veio o tiro, tá Aí atrás, pô Aí atrás Caralho, você não viu ele passando não, parceiro? Você é gueta É, é o pai é gueto É, é o pai é gueto Fala aí, o ciderelo Olha o sabão bairro Eu, Ludmilo Fala tudo demais Fala aí, salsicha Ó, os caras tá aqui, hein Tem uns três ali Tracamu cu jipe preto Oxi, 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 oxi Ah, vindo o tiro da onde, mané? Covarde de sniper Tem meio em costa aí, rapaziada Cuidado aí Meio em costa Deitei em um, hein O meu eu matei O meu eu levei, hein Tá, porra Não tinha Não morreu nenhum, mané Daí, ó Que veio o tiro, ó Você, o jipe preto E o corola dos novo Corola dos novo Ah, hum Só vai tomar agora Deixa eles pensarem que tá bom, porra É patada Eles começam agora Pô, esse bagulho roxão aqui Porra Bagulho chato, hein Na moral Ai, ai, ai Porra aí, porra aí Filha da puta Que mentira Levou nós dois, porra Porra Porra, mal bizonho, hein Essa eu vi, hein Acho que tinha uma largatixa na parede Acho que tinha uma largatixa na parede Pato reto, ele parou Olha pra parede Porra, cara Eu acho que ele tava Vendo a estrutura Se tava boa, tá ligado É papo, é isso mesmo Ai, cara Asi 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 tá Tá bom, porra Tracamos com o jipe preto E o corola dos novo Corola dos novo Já pensou a saber o sentido do jogo Já, já tá bom É isso aí Porra Esse personagem aqui É a primeira vez que eu tô jogando com ele, hein Pai, tá pegando a ramanha já, hein Tem um barulho aí no alto Tem um barulho aí no alto aí Nossa Não morre nunca Meu Deus do céu Eu não acredito Que isso, mano Foi tanto tiro que eu fiquei perdido agora, hein E meu bagulho ali doidão Bateu lá e voltou Em vez de seguir o cara Porra, meteu o louco Que esse bagulho aí que explode, hein Porra, nada a ver, hein Lupa Lupa E aí A lara, meu Boa Boa Ataque Vou logo ver essa porra aqui, ó Ó, achou alguém Explodiu em alguém Se fodeu, otário Vou pegar a arma dele Quem? O cara que eu matei aqui agora Caralho, vou matar esse filha da puta que te matou Pega a reina, pega a reina Ô macumbinha, desgraçado 85, tirei dele ainda Oxi, 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 oxi Precisa sair e apertar o TF4, amigão Pois é brasileiro, porra, não vai nunca desistir não, hein É isso aí, é isso aí, meu parceiro É isso aí, meu parceiro, vambora, oxi Não pode desistir, rapaz Ih, desisti, mano Aperte o TF4 aí É, pô, já é Tá tirando, quer desistir, porra Aí, ó Aí, ó Levei dois, tá? Ó, é Quase levei o terceiro 104, tira do desgraçado Aí, rapaziada Tá fácil, hein Três contra dois, porra Vai lá Vai lá, amigão Aperta o TF4, pô Descoleta do jogo, cara É doido, é Tá viada, Arlena Ele tá viada Aí, 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 ó Aí, moleque Vai entrar, desgraça Já era Caralho Ó, lá, lá, caralho Desespero da porra Quase não mata, hein Ai, meu Deus do céu Eita, porra Cara, deu tanto tiro de pistola Eita, porra Cara, deu tanto tiro de pistola Deu tanto tiro de pistola Que eu não sabia nem pra onde ele mirava Tá, porra Vamo lá Que agora o pai tá on, fi Ah Tampinas é que tá como? Ah, passiva Uva Deixa os caras pensar que tá bom só porque eles tá ganhando, ó Tá ganhando o caralho Tá ganhando o caralho Voltar Que o Dio que lhe ada Olha Olha, 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 olha Ixi Se matasse ela, se pegasse a maluca Do papo Deixa eles pensar que tá bom Ah, não vai virar ainda essa porra Foi pra casa no caralho um também, tá? O meu eu levei, o meu eu levei Agora é com vocês, rapaziada Eita boa Ah, não bota esse mapa aqui não É, parália, bota Boa ou ruim mesmo esse mapa do caralho Bota aqui é errado isso daqui não Eita, eita Eita, a Ace Amassou Deixe eles pensar que nós da vida louca, meu irmão Filha da puta Olha, o cara pareceu bem na reta, mano, é doido nada Porra, porra Caralho, porra Dessa vez foi, hein Essa foi, hein, meu parceiro Essa foi, hein Ele viu aí, né, meu parceiro Pra cima, porra Disse aqui nós tá menos um ainda, hein Vamos lá, hein Vamos aí, pra cima Acima Fala aí, irmão, nós não mastigamos, não Ah, 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 ah Como que? Ah, tá ligado Olha, come a abelha, filha Ah, porra, tá tudo aqui, tropa Tudo aqui, mano Meu Deus Levei o meu, como sempre, né Oxi, uma cumbia tava moscando, né Boa, moleque, boa Pelo menos o teu tu levou também, porra Boa Bobinho já foi Granada Granada Caralho Caralho Fiquei cego na porra do bagulho Porra, esse bagulho roxo aí é chato, hein, mano É até louco, hein É ele, já foge Meu, 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 meu céu Tô lá perdido Última rodada, antes da próxima Sem miséria, por perto E aí É ele, já foge E aí Oxi Ela tacou o bagulho Tacou o bagulho e já deitou Já tá Não sei exatamente onde você está Caralho, tem visões do mole Último jogador do vídeo Corre moleque, vai explodir Fuga moleque Fuga do jogador Moleque Z É isso aí Não, moleque é zique Esqueça tudo Deixa eles pensar aqui Olha lá, comei só as palhaças desse bagulho chato Correio da posta Costa, a reina A reina tá aí no costa A seis É no costa Morre nunca, desgraçado Meu Deus do céu Eu não acredito Filha da puta, hein Pode sim, bem, mas Obrigado. Meu Deus do céu, que isso? Meu cadáver ainda, foi longe. Meu cadáver ainda, foi longe. Meu cadáver ainda, foi longe. Meu Deus do céu, é cara de tudo quanto é helado, gente. Meu cadáver ainda, foi longe. 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 Nossa, essa aí, rapaziada, boa, boa, valeu. Eu, porra, eu, porra, eu, porra. Eu, porra, eu, porra, eu, porra, eu, porra. Eu, porra, eu, porra. Eu, porra, eu, porra, eu, porra. É isso.